Abertura 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 Ele Abertura Abertura E Abertura Abertura Constitucional todos os dias por conta dessa guerra de facções que vive em Manaus hoje e todo o Amazonas. Agora o tráfico de pessoas está tendo uma margem, uma porcentagem muito maior e melhor de 55%, que é um assunto pouco discutido. Recentemente nós mostramos aqui a prisão de uma quadrilha que estava entrando neste mercado e estariam levando menores de idade para fora do Estado. Justamente o tráfico de pessoas. Vem pra cá comigo, deixa eu dizer o seguinte pra você. Ó, quero agradecer aqui a Kelly Silva, que diz, ô, tô ligado no programa na mira. Ingrid Lemos, muito bom esse programa. Tayla Araújo, bom dia a todos vocês. Ana Maria Garcia, amo seu programa, não perco um. Tem a Clara Santiago, gosto muito do seu programa, Luiz, manda beijos pro meu esposo, Gabriel Santiago. Não dá pra mandar beijos pra macho, meu querido. Não dá pra mandar um abraço pro Gabriel Santiago. Obrigado pelo carinho. Adriano Antônio, a polícia tem que botar em peso lá no centro que droga, que é droga de uma ponta a outra ali. Tem que acabar com aquilo e limpar aquele lugar. Tá certo, minha amiga? Vem pra cá comigo aqui. E aí, meu amigo, vai ficar filmando meus pés? Ah, meu amigo, agora eu vi, ó. Olha só esse... Levanta que eu vou chamar a matéria aqui, Rui Mendes. Quero ele aqui amanhã não, viu? E aí, cara? Olha só essa história, meu povo. Um homem foi preso na Zona Norte de Manaus usando uma farda da Polícia Militar do Amazonas. Os policiais foram perguntar dele ali quais os códigos da polícia. O caboclo não soube responder. Os policiais estavam vendo ele caminhando lá na rua, baixinho. E aí tentaram oferecer carona pra ele. Aí colocaram ele na polícia e desconfiaram que ele tava sem colete, né, já. Aí perguntaram pra ele os códigos da polícia. O camarada não soube responder. Aí os policiais abordaram, deram voz de prisão, o camarada foi preso. O que chama atenção nisso é o motivo, baixinho. Ele estava se vestindo de policial porque ele era fã e porque ele não queria pagar passagens de ônibus. Pode uma coisa dessas? Coloca na tela, Dona Mira. Exatamente. A polícia militar estava fazendo ronda por volta das 7 horas da manhã deste domingo na rua Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, quando identificou José Raimundo dos Santos Pires de 29 anos usando a farda da polícia militar. Os policiais perceberam que algo estava errado quando se comunicaram com o Anderson por meio de código e ele não soube responder. Com ele estava um revólver calibre .38 e cinco munições intactas. Anderson recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia para procedimentos. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Débora Martins. Ela que é a nossa repórter compacta. É, repórter compacta. Bem, bichinha. Mas é top ela, hein? É top, hein? Olha só, minha gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes eu vou comentar esse caso. Não acredito, minha gente. O caboclo, a polícia tinha que pegar com ele e saber de onde que ele conseguiu essa arma. O camarada estava com uma 38 que estava carregada, já estava se disfarçando de policial, estava entrando de grátis nos ônibus, né? Entrando de grátis. agora, meu irmão, mas a cara do camarada é uma cara de psicopata, meu povo. Pelo amor de Deus, é uma cara de psicopata. Olha aí, ó. Pelo amor de Deus, olha a cara dele aí. Gente, irmã... Aí eu corro. Eu corro. Como, meu diretor? Um filme em Hollywood que mostra, é? Ah, então vai... Ele deve ter se inspirado ali. Teve naquele camarada aqui há uns dias atrás. Foi preso porque ele disse que gostava de assistir o La Casa de Papel, né? E aí ele começou a roubar agências bancárias justamente porque ele estava inspirado pelo La Casa de Papel. Quem sabe esse daí não estava inspirado nesse filme de Hollywood, meu diretor, né? Agora vai virar moda. Daqui a pouco tem alguém se fantasiando aí de Dora Aventureira e sai aí caçando bicho por aí, querendo matar os bichos. Olha só a criatividade para o mal, meu povo. Uma cadeirante. É, você não está ouvindo ruim, não. É uma cadeirante. Foi flagrada tentando entrar na unidade prisional do Puraquequara com oito, meu povo. Não era um, não era dois, não era três. Eram oito aparelhos celulares. Isso mesmo. Durante o procedimento de revista, os celulares foram detectados no raio-x e os aparelhos estavam escondidos na estrutura da cadeira de motos. A visitante teve o cadastro cancelado e foi encaminhada ao 14º Distrito Integrado de Polícia na Zona Leste da capital. Aí, eu pergunto de você, né? A pessoa é burra? Não. É até inteligente porque teve a criatividade, né? Pra tentar colocar, transportar esses celulares na cadeira de rodas. Mexeu na estrutura, calculou ali certinho, fez uma engenhoca e foi tentar entrar no presídio. A única burrice dela é de tentar fazer o que é proibido. Essa é a burrice. Entendeu? Agora, oito aparelhos celulares pra traficantes mandarem matar pessoas aqui fora, pra traficantes é continuarem com negócios de drogas aqui fora, né? E isso, uma cadeirante, minha gente. O que chama atenção é uma cadeirante. Né? Uma pena que ela não teve como correr. Ai, meu povo, eu não tô mangando porque ela é deficiente, não, minha gente. Eu tô rindo da cara dela porque é uma conivente com o crime. É ali uma pessoa que tá ajudando a sustentar a criminalidade aqui em Manaus. Vou pra cá pro Barbosa pra dizer o seguinte. Temos feira para frutas, legumes e verduras. Temos feira para carne, peixes e aves. E agora, os traficantes criaram a barraca da droga, mas não contavam com a polícia militar. Bandeleiro Modesto na tela do Naminho. Ocorrência registrada pelo pessoal da Sexta Cicô na pessoa do sargento Silva Salazar que está aqui de prontidão já pra ir pra outra ocorrência. O que que acontece? Ele com a sua equipe desarticulou uma barraca do tráfico onde funcionava uma barraca que funcionava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada entre o núcleo 15 e o núcleo 3 da Cidade Nova num campo de futebol. Os meninos não tiveram o que fazer, armaram uma barraca e começaram a vender bagulho. E era maconha, era cocaína, era pasta, era ox, era tudo, vendendo tudo. E o povo comprando, eles vendendo. Aí o sargento Silva Salazar ficou só de pano. A mulher ligou. Alô, 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 senhora, o que que está acontecendo? É da polícia? É, senhora. O que que está... Ah, tem um pessoal vendendo droga aqui e ninguém aguenta mais. É um fedor danado. É um cheiro de mato queimado. Calma, senhora. pegou a viatura e foi pra lá. Quando chegou lá, olhou, lá estava a barraca. Ele prendeu um, quebrou a barraca. No outro dia estava de novo. Ele chegou lá, quebrou a barraca. E quando foi agora, estava lá o Elton da Silva, Araújo, 22 anos de idade, que é o zero, ele já foi preso várias vezes por roubo e agora por tráfico de drogas. O sargento destruiu a barraca e trouxe o caboclo que está aqui. Não quer falar com ninguém. Está boçal, metido. Eu conheço meus direitos, só falo na presença do juízo ou do juiz. Tomara que seja na presença do juízo final. Vamos falar aqui com o Silva Salazar, que tem mais detalhes a respeito da prisão deste elemento, do Elton da Silva, Araújo, traficante vagabundo que não vale nada. Vamos lá. Populares informaram pra guarnição semana passada que eles montaram uma barraca atrás das casas. Fui lá, destruí a barraca. No serviço à noite, prendi um infrator que estava comercializando. Quando foi agora no meu serviço de dia, peguei esse infrator aí que tentou correr com uma bolsa cheia de droga. Aí trouxemos para o sexto onde o mesmo está sendo flagranteado. Sargento, quem quiser denunciar e não quiser que seu nome apareça, qual o telefone para contar? Sim, o 988-421-1565 é o telefone da linha direta da Sexta Cicom. O que são os guerreiros que estão com o senhor? O Steve. O Steve, né? Soldado. Cabo Steve. É a linguagem da polícia, o Steve, que é para não dar o nome do camarada. Mas olha, gente, se você não quer que seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são de Shell com apoio técnico de Rademarck para o programa Na Mira, agradecendo. O Sargento Silva Salazar, que em breve vai ser tenente, vai ser coronel. Eu sou Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul para o programa Na Mira. Pei! Obrigado aí, Wanderlei Modesto. Que semvergonhice, minha gente. Que semvergonhice desses camaradas. Coloca aí, meu diretor, o vídeo com o áudio. Vamos lá, vamos lá, para o povo ver e ouvir. Só faltou, Gese, aumentar o áudio, né? Tirou o áudio? Então volta para cá, para mim, deixa eu dizer o seguinte, é muita semvergonhice desses camaradas, né? Achar que a polícia nunca vai encontrar, nunca vai saber do que está acontecendo. Parece que está aqui a zona norte de Manaus, aquela área ali do núcleo 16, núcleo 15, é uma área de mata muito grande que tem ali no bairro Cidade Nova. Então, muitas das vezes, não conseguem, quem está de fora não consegue perceber o que está acontecendo lá dentro. É aí que os criminosos se aproveitam. Aí começa, olha só, minha gente, o que chama a atenção é que tem até uma cama no local. O camarada devia estar dias ali, vendendo entorpecente para a turma. É, vendendo entorpecente para a turma. Então, vale ressaltar que tem que ter uma atenção maior nesses lugares, nessas áreas de Manaus e, claro, parabéns à polícia militar do Amazonas que mais uma vez mostra o seu trabalho. Vem para cá comigo. Corpo de jovem é encontrado dentro de uma geladeira na casa onde a vítima morava. Quem conta essa história é a Bárbara Mitoso na tela do Namira. A vítima foi identificada como Railson Thiago de 18 anos. De acordo com a polícia, a namorada da vítima foi quem encontrou o corpo dentro da geladeira. Ela informou aos policiais que ele estava desaparecido desde a última sexta-feira e quando ela resolveu ir à residência dele, ele inclusive morava sozinho nessa invasão Monte Cristo no conjunto Carlos Braga no bairro Cidade Nova. Ela resolveu entrar na residência e sentiu um forte odor vindo da geladeira quando ela abriu. Então, encontrou o corpo de Railson. De acordo com a polícia, ele estava enrolado com um lençol verde e estava com sinais claros de espancamento. A polícia civil investiga o caso para saber a motivação e também tentar identificar os autores desse crime. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. e agora eu vou para mais um caso onde piratas atacaram um aposentado de 62 anos que se fez de morto para escapar. Marcelo Bezerra quem traz as informações na tela. Dona Mira. Exatamente, Luiz. O aposentado de 62 anos, Antônio Sena da Costa, foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Tudo aconteceu em um flutuante localizado no Paranã do Paratari, comunidade sempre-viva, zona rural do município. Segundo o aposentado, ele dormia no flutuante e quando acordou, viu um homem que apontava uma arma de fogo em direção dele, anunciando o assalto. Assustado, a vítima entrou em luta corporal com o invasor quando um segundo homem apareceu e desferiu um golpe na cabeça. O aposentado teve que se fingir de morto para não ser assassinado. Segundo o vigia, os ladrões roubaram uma televisão, um motor e outros objetos pequenos que ele não soube descrever e fugiram num bote, numa espécie de canoa que chegaram ao flutuante. Horas depois, seu Antônio conseguiu se desamarrar, buscou a ajuda dos vizinhos e pela manhã foi levado para a sede do município aqui de Manacapuru, onde recebeu atendimento médico. Um morador da comunidade que preferiu não se identificar disse que os problemas de assalto naquela região se identificaram após ter chegado lá um homem que, segundo ele, usava uma tornozeleira eletrônica e, supostamente, deve ser foragido da polícia. Seu Antônio registrou um boletim de ocorrência aqui na delegacia de polícia de Manacapuru para os procedimentos. Eu volto com você aí, Luiz. Obrigado, Marcelo Bezerra. Que situação, minha gente. Um lugar tão calmo, passando por toda essa situação de criminalidade, violência. É uma coisa que tem que ser vista e, é claro, ser investigada pela polícia. Tá certo? Olha só, vamos finalizar o programa de hoje, mas eu quero mandar um abraço para a Clara Santiago e pedir para que eu mandasse um beijo para a filha dela, Arielle, que está completando o mês hoje. Um beijo, Arielle. A Ney, Nel Figueiredo. Estou ligada e não perco. Manda um beijo para a Niki e minha irmã, Bete Figueiredo. Um grande abraço para vocês, minhas queridas. Ó, tem o Eliezer que diz assim, manda um abraço para nós aqui do João Paulo. Estamos ligados. João Paulo, audiência total lá na Zona Leste da capital. Um abraço para a família Caldas também, que olha aqui, o Ulisses Silva que está pedindo. Estamos ligados e adoro o programa de vocês. Obrigado, meu amigo, pelo carinho. Jaqueline Barroso. Ô, Luiz, bom trabalho aí para você, meu amigo. Que Deus proteja e abençoe você. Sou muita fã do seu trabalho e de todos nós também. Obrigado, minha querida. Lenny Santos, muita gente mandando mensagem aqui. Quero mandar um abraço para todos no Facebook, porque infelizmente não dá para mandar para todo mundo aqui. Obrigado por mais uma vez vocês terem permitido nós entrarmos na sua casa nesse começo de semana segunda-feira, viu? Temos terça, quarta, quinta, sexta. Então fica comigo até o final da semana. Obrigado. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra e você pode ser o próximo a entrar na mesa.